Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do nono ano, aula de número 27. Eu sou a professora Flaviane e não deixem, então, de terem em mãos os materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula. Vai ajudá-los tanto a responder as atividades quanto a fixar melhor o conteúdo. Então, esse ato de vocês irem anotando enquanto vocês estão ouvindo, aqui vocês pausam o vídeo, anotam, tudo isso vai ajudá-los a responder as atividades e a fixar melhor também o conteúdo, a gravar melhor as informações. Então, não deixem de terem em mãos esses materiais, ok? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre divisões mundiais em Ocidente e Oriente. Lembram que, nas aulas passadas, a gente conversou sobre essa regionalização mundial, nós vimos em questão dos continentes, né? A divisão continental, uma divisão político-econômico também que o mundo passou, uma divisão social ali. Essa divisão aqui em Ocidente e Oriente também é um tipo de regionalização que a gente vai ter, mas é uma regionalização um pouco mais histórica. Então, o nosso objetivo é identificar os conceitos Ocidente e Oriente como uma forma de regionalização mundial também. Então, nas aulas passadas, né? Só relembrando aqui, a gente viu algumas divisões do mundo. Hoje a gente continua nesse tópico de divisões, porém, né? Veremos uma das mais utilizadas. Além das que a gente já viu, né? Em relação ali aos continentes, que é uma das mais, aqui em Ocidente e Oriente também. Nós já ouvimos, né? Talvez em matérias de televisão, em reportagens, vocês já tenham ouvido falar o mundo ocidental, o mundo oriental. Então, é uma divisão bem utilizada e a gente vai descobrir, então, de onde vem, né? Qual a origem e o porquê é utilizada. Ocidente versus Oriente, então. Se a gente levar em conta essa questão geográfica, se nós dividirmos Ocidente e Oriente geograficamente, né? Então, levando em consideração essa divisão mundial física geográfica ali, o meridiano de Greenwich vai dividir o mundo em Oriente e Ocidente. Então, o Ocidente, todas as regiões situadas a oeste do meridiano de Greenwich. Então, o meridiano aqui que corta o mundo, lembram? Corta o mundo em dois aqui. A gente vai ter a linha do Equador e aqui o meridiano de Greenwich. Então, o que está a oeste aqui vai ser o Ocidente. E o que está a leste vai ser o Oriente. Então, todas as regiões situadas a leste desse meridiano. Se nós levarmos em conta essa divisão geográfica, esse meridiano, nós teríamos o mundo Ocidente e Oriente dessa forma aqui. Mas, quando a gente fala em Oriente e Ocidente, a gente não está se referindo apenas a essa divisão geográfica. Mas, também há questões culturais, religiosas, há questões de valores, né? Então, essa questão de tradição. Essa diferença entre Ocidente e Oriente remonta à época do Império Romano. E, desde os primórdios, ela já guardava aspectos geográficos e culturais. Quando aconteceu a queda do Império Romano, essa divisão, ela tomou um caráter oficial com a instituição do Império Romano do Ocidente, com a sua capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, que a sede era, então, Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, quando a gente fala em Oriente e Ocidente, a gente remonta, então, a essa época, a esse período romano, em que, ali, esse povo, essa cultura, o Império Romano, ele dominava, né? Essa região, até então, aqui, ó. Norte da África, aqui, um pedaço da Ásia, Europa. Então, o Império Romano, ele dominava, né? Aquela região. Então, nós tínhamos essa divisão. Com a queda do Império Romano, a gente teve, então, essa divisão do Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Então, foi uma divisão mais clara à época, então. Enquanto a parte ocidental se desintegrou, já no século X, o Império, né, ao Oriente, se manteve unificado. até 1453, quando foi tomado pelos turcos islâmicos. Então, aqui, ó, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. A partir desse momento, o conceito de Ocidente começa a se aproximar da ideia de cristiandade, de Cristo, realmente, em oposição ao Islã que vinha do Oriente. Então, aqui, a gente entra com um aspecto religioso desse conceito ali, Ocidente e Oriente. Então, além dessas questões físicas, essa divisão geográfica, a gente entra com mais um conceito, que é o religioso. E, a partir do conceito religioso, são passados valores, né? Então, o Ocidente levava em consideração o cristianismo. Por quê? Porque o Império Romano, ele adotou o cristianismo como a religião oficial. Então, o Estado e religião se misturavam. Assim como os Islãs, o Islã. Aqui, a religião islâmica ali. Os muçulmanos, né, que levam em conta o Islã ali. O Islã, em muitos países, hoje em dia, ainda se mistura. Essa questão de religião e política. Então, a religião está dentro da questão do Estado. Então, a política se mistura. Então, o Oriente em relação ao Islã ali. Então, em oposição. São duas religiões com características, alguns pontos em comum, mas, como um todo, elas vão ter distinções, né, dentro da sua maneira, dos seus valores, né, Então, isso que diferencia também bastante o Ocidente do Oriente. Por isso, hoje, o que se considerava uma divisão, o que se considera, né, uma divisão Ocidente-Oriente vai ser o seguinte. O Ocidente são, principalmente, eles países da Europa. Os continentes que têm raízes históricas e culturais ligadas à Europa. Então, países que foram colonizados pela Europa. Então, lembrando, né, da época das colonizações ali. Então, depois dessa queda ali do Império Romano, a gente passa a um novo estágio, né, em que, né, mais à frente, os europeus, eles vão passar a colonizar o restante do mundo. Então, América, Oceania, né, a África do Sul ali. A gente vai ter uma parte da África, né, em relação a essa colonização europeia. Depois, a gente tem grupos de países que alcançaram a sua hegemonia. Então, são grandes países, né, desde o século XX, a Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá. Então, países capitalistas desenvolvidos, os Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia. Então, todas essas questões levam em consideração países que são do Ocidente. Também a gente tem a influência cultural do Cristianismo. Esse é um ponto bem importante. Influência cultural europeia, influência cultural greco-romana. Então, aqui é um ponto bem importante também. Por quê? A cultura greco-romana. Então, os romanos, eles adaptaram parte da cultura grega para o seu modo de vida. Mais tarde, eles adotaram o Cristianismo, como eu falei, como religião oficial do Estado. Então, tudo isso moldou o que nós temos como o mundo ocidental. Então, esses são os principais pontos. Essa questão cultural greco-romana, os valores, né, essa questão da valorização da vida, a questão da família, a questão, né, além da religião ali, que molda o Cristianismo. Então, tudo isso foi passado adiante nessa questão cultural ali e moldou o que a gente tem como os países aqui, então, ocidentais. A gente tem a tradição do racionalismo, filosofia, né, da revolução científica e do iluminismo, que são pontos ali na história humana também. as sociedades ocidentais modernas com pluralismo político, né, esse respeito a essas questões políticas. O laicismo, então, a gente, a partir desse momento ali que adota esse... Quando se passa, né, da Idade Média, então, tem esse desligamento de religião e política, né, então, a gente tem um Estado laico em que a religião é desligada ali, da política, né, são questões diferentes. Estrutura social baseada na Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, a gente tem essa questão social, as classes, né, elas são divididas, problemas sociais, lutas de classe ali, a poluição, né, o ambientalismo, depois ali da Revolução Industrial. Então, tudo isso faz parte de aspectos que caracterizam o Ocidente. Depois, o Oriente. Vai ser em contraposição ao Ocidente. Em latim, Oriente significa o lado do Sol nascente, o leste. Então, em relação à posição geográfica, mesmo como a gente viu. O termo usado por ocidentais para se referir a todo o mundo oriental, né, é ali o Oriente Médio, o Extremo Oriente, a Ásia. Então, são países do Oriente. A gente sempre utiliza esse termo, utiliza. Embora esses países e regiões, eles tenham muitos aspectos em comum, historicamente, eles nunca se definiram como uma entidade única, real, né, superficial. Então, esses países aqui, né, do Oriente Médio, Extremo Oriente e Ásia, eles fazem parte de uma mesma regionalização. Eles têm características em comum, raízes históricas em comum, mas, mesmo assim, eles nunca se definiram como uma unidade, assim, eles sempre têm pontos de divergência. A divisão entre Oriente e Ocidente é um produto da história cultural europeia e da distinção da cristiandade, né, em relação ao cristianismo e as culturas, além dela, no Oriente, que praticam o, mais o islamismo. Então, essa é a principal questão, o principal ponto de ruptura ali, de diferenciação. Tudo que é característico da cultura tradicional desses países, né, orientais, são elementos da cultura oriental ali, o Budismo, Shintoísmo, Confucionismo, as artes marciais, os origamis, tudo isso é característica de um mundo oriental. Então, a real divisão Ocidente-Oriente, que a gente acaba levando mais em conta, é essa aqui, ó, em azul os países ocidentais e em vermelho os países orientais. Então, mais uma vez, não é somente essa questão aqui de divisão, né, do mundo em duas partes, assim, se levam em conta todos esses aspectos históricos, aspectos religiosos, culturais, essas tradições que foram passadas de geração em geração. Então, aqui a gente tem, por que que aqui tem um branco, que são os países, lembram, que foram colonizados, então, aqui pela Europa, principalmente, e como são países que eles adotam, né, questões culturais, muitas vezes, do Ocidente, do Oriente, mas, mesmo assim, os países que foram colonizados pela Europa, eles têm muito mais características ocidentais do que orientais. A divisão entre Oriente e Ocidente é um produto da história cultural europeia e da distinção, né, entre essa questão da cristandade europeia e das culturas, além dela, orientais ali. Com a colonização europeia da América, a distinção entre Ocidente e Oriente se tornou global, então, a partir dessas questões de colonização, esse ponto Ocidente e Oriente acabou se espalhando, foi a partir daí que se espalhou esse termo e essa diferenciação. Essa imagem mostra uma questão bem interessante dessa divisão, aqui um casal ocidental se abraçando, tendo um contato e um casal oriental. Os orientais, eles não se tocam, principalmente aqui, em relação ao islamismo, a moça aqui, ela está de burka, os dois olhando esse contato físico que eles têm, porque para a questão cultural deles aqui, isso aqui não pode acontecer, isso jamais, é como eles falam, é haram, é pecado, eles não se utilizam desse tipo de contato físico em público. Uma moça aqui, ela só pode ter algum contato com o homem se ele for o seu marido ou se ele for seu pai, seu irmão, for alguém da família. Se for alguém que não seja da sua família, uma pessoa desconhecida, ela não pode ter esse tipo de contato. Então, aqui é uma diferença bem clara entre essa questão aqui de religião e cultura e valores de um para outro. Então, é isso, gente, nós vimos um pouco dessa questão ocidente-oriente, isso é uma questão bem histórica, então, lembrando que vem desde a época dos romanos, ali, essa cultura greco-romana, então, os romanos, eles adaptaram questões da cultura grega para si e esses valores foram passados aos europeus, porque pela região, ali, os romanos, os europeus, eles derivam, ali, desse império romano, então, a partir do momento em que os europeus, eles se tornam potências, marítimas, eles começam a explorar outros países, ali, outros continentes, esses valores, eles são passados, então, a esses países novos colonizados e essa questão da cultura ocidental, então, ela vai se espalhar para o mundo, já a cultura oriental, ela fica, então, em relação ali ao Oriente Médio, Ásia, né, e tem mais relação entre essa divisão de cristianismo e islamismo, esses valores diferentes. Então, é isso, gente, se vocês ficarem interessados em buscar mais informações, pesquisem, busquem, aproveitem essa ferramenta que vocês têm em mãos, não deixem aqui de fazer as suas atividades, né, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!